Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã maravilhosa, né? E que bom estar em sua companhia. Eu sou Eli da Bolsa, CEO da Tega Trades, mesa proprietária. E estamos iniciando mais um Oração, Café e Trading. Então vamos falar, vamos fazer uma meditação, tomar um cafezinho de boa enquanto isso, né? E ainda falar sobre trading, day trade, swing trade e tudo mais. Bora lá? Vamos começar com nossa meditação. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se borreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para a frente. Alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. E isso aqui é a maior verdade que existe se a gente falar sobre trading, day trade, swing trade. Por quê? Vou pegar uma água aqui. Por que manter o equilíbrio é uma das coisas fundamentais para quem vai operar no mercado financeiro, né? Pensa comigo, pensa comigo. Começa a posição e contra o que você está acostumado e fica negativo, né? O que que acontece? O que que acontece? Você quer zerar aquela operação. Você não quer ficar lá esperando. Esperando ver se vai dar certo ou vai dar errado. Então, você quer fazer o que? Você quer zerar aquela operação. E o equilíbrio, ele vai em contra o quê? Você não pode nem ser tão agressivo ao ponto de fazer uma alavancagem louca e excessiva. E nem ser tão conservador ao ponto de não ganhar nada. Porque senão você não ganha nada e a renda variável não vai te sustentar. Então, o ponto de equilíbrio é o melhor dos mundos. Por quê? Você não é tão devagar ali, com medo, não tão medroso. Mas não estamos sem medo nenhum. Então, o trade que alcança o equilíbrio, geralmente, ele tem mais sucesso ou sucesso mais rápido. Pode ver, por exemplo, esses onjos budistas aí. Eles falam de equilíbrio, alcançar nirvana, etc. Por quê? Porque eles entenderam que o equilíbrio não fazer tanto uma coisa, nem tão pouco, é melhor. Então, por exemplo, quando a gente... Por que que, geralmente, quem dorme pouco ou dorme mal, no outro dia não está legal? Falta de equilíbrio. Se você dorme sempre no mesmo horário e acorda sempre no mesmo horário, tende a você ter uma rotina mais saudável. Ou se, por exemplo, você bebe lá álcool todo dia. Ou... E aí, falta o equilíbrio. Ou ainda, você... Enfim, acho que deu para entender, né? Chega de exemplos. Dei vários exemplos. Então, o equilíbrio no trade é fundamental. Fundamental. Tá? E o que que leva a você... O que que te ajuda a ter esse equilíbrio, se você tem dificuldade? A questão do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Então, vamos lá. As pessoas físicas, quando operam, geralmente, elas colocam um valor lá para operar. E, dentro daquele valor, ela faz suas operações. Acontece que tem gente que coloca um valor muito pequeno, enquanto a partida coloca muitos contratos. Então, ela faz uma alavancagem 100, 200, 300 vezes o valor que ela colocou lá. Então, é muito difícil de ganhar, nesse sentido, por conta que, se você errar uma vez, ferra tudo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender, sobre gerenciamento de risco. Quando você estiver operando e não puder perder nenhuma vez, ou melhor, não puder errar nenhuma vez, provavelmente, quase certeza, que o seu gerenciamento de risco está errado. Entendeu o que eu quis dizer? Não estou falando que é sobre o valor que você vai perder. Você está lá ajustado o quanto você aceita perder ou ganhar. Estou falando de, por exemplo, vamos supor assim, vamos dizer que eu tenho lá 100 mil reais operando. Mas, se eu perder uma operação, eu perco 70 mil. Entendeu? Não faz sentido. Por quê? Porque, se não, eu vou ficar com 30, e aí, para recuperar aquele 100, vai ser muito difícil. Vou ter que fazer 300%. Mais. Então, o que acontece? Está errada essa operação. Então, se você entrou na operação e ficou desconfortável, tipo, se eu perder essa aqui e ferrou, é porque o seu gerenciamento está errado. Se você trabalha com o gerenciamento errado, a chance é que vai acontecer o quê? Que você vai acabar tendo um prejuízo mental. O que é um prejuízo mental? Você não vai conseguir segurar a operação aonde ela precisava ser segurada. Então, às vezes, está numa tendência de alta ou de baixa, tanto faz. Mas, daí, sai um pullback e você sai ali porque sangrou muito, perdeu muito. E o mercado desce mais um pouquinho e sobe, explode. Quantas vezes? Não foi? Por conta disso, falta de gerenciamento e falta de equilíbrio. Então, toda vez que você for operar agora, pensa assim, qual é o meu ponto de equilíbrio? Se eu passar daqui, vai desequilibrar a minha mente, meu financeiro? Vai. Então, está errado o gerenciamento. Não, está tudo certo. Então, toca o bairro. Toca o bairro. Tá bom? Maravilha, deixa eu amarguinho aqui. Vamos lá. Você que é novo aqui no canal, não esqueça de começar a seguir a gente, né? Clica aí em seguir. Não sei se é bem seguir que fala aqui no YouTube. Como é que é? Inscrever, obrigado. Se inscreva. Se inscreva aí no canal, né? Se inscreva no canal. E você que já é inscrito, né? Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like. Combinado? Maravilha, então. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora de mercado e vamos falar também a outra coisa importante. Eu trouxe, nos últimos dias, uma oportunidade para mudar a sua vida. E foi o quê? Trabalhar na mesa proprietária sem você correr risco para o seu capital. Ou seja, ou seja, você só não entra aqui e fazer o treinamento se não quiser. Nós estamos nas últimas vagas. O pessoal deixou o link aqui embaixo para você fazer a matrícula. Deixou também o link para você assistir as explicações de como é que funciona a mesa. E por que eu falo que você só não faz se não quiser? Eu expliquei lá no episódio número 3. Se você fizer todo o passo a passo. Expliquei quais foram os passos. Se você fizer todo o passo a passo e não der certo lá no final, a gente faz o que devolve o seu dinheiro. Por quê? Quem a gente quer trades que der o certo, comprometido. Quem que não dá certo é geralmente quem faz as coisas pela metade. Eu tenho certeza que você vai concluir o treinamento. Então, aproveita que está nas últimas vagas. Clica ali embaixo. Faz sua matrícula. Enquanto há tempo. Estamos nas últimas vagas. Enquanto há tempo. Não marca bobeira. Não deixa para a última hora. Pode ser que não tenha mais vagas e fique fora. Dito isso, um grande abraço também para o pessoal aí do chat. Todo mundo participando ativamente. Não vou falar agora o nome de um por um para não correr o risco de errar algum nome, né? Mas, aquele grande abraço para vocês. Hoje eu quero falar sobre uma uma ação aqui que você conhece que é uma aviação. Isso aqui é das ações da Gol. Por que você quer falar da ação da Gol hoje, Arif? É o seguinte, eu quero te falar uma coisa que quando você estiver operando ações, talvez você lembre de mim e me agradeça depois. Aqui no River, perceba o que aconteceu. ela caiu forte, subiu forte, e aí deu essa paradinha. Olha só, o que o mercado está dizendo para a gente. Deixa eu colocar aqui um azul para você enxergar bem. Olha aqui que coisa fantástica, o que é isso aqui? Presta atenção comigo. O mercado estava subindo, caiu, fez para o back, subiu mais, rompeu o topo. Caiu, fez para o back, subiu mais, rompeu o topo. Caiu, fez para o back, subiu mais, rompeu o topo. Caiu mais, fez para o back, né? Aí, olha aqui, esse aqui, esse topo está igual a esse topo aqui. A gente chama isso aqui de topo duplo. Tá bom? Topo duplo. Ah, mas eu não tinha visto e tal. Tudo bem, segue o bairro e tal. Caiu. Olha aqui, aqui estava o fundo, ó. Deixar bem espesso aqui, ó. Estava o fundo. Opa. Opa. Perceba que essa, além de fazer um topo duplo, essa queda furou o fundo. E daí voltou a subir e não rompeu o topo. Olha lá. Olha lá. Ó. Não rompeu o topo. Deixa eu deixar mais forte aqui. E eu não estou falando só do caso da Gol. Eu estou falando da Gol porque é uma que aconteceu isso. mas você pode olhar isso aqui no dólar, no índice, em qualquer ação. Ou também nos futuros, né? Quando fez esta vermelha e rompeu de novo aqui, esse fundo aqui anterior, quantos sinais de reversão já tinha dado? 1, topo duplo. 2, furou o fundo. 3, não conseguiu romper o topo. 4, é o quarto sinal de venda. O papel estava a 8 reais, 9 reais. Olha o que aconteceu. caiu para 2 reais e pouco. Igual uma jaca podre. Opa, fiquei na frente aqui, né? Aí. Está vendo? Então, meus queridos amigos, não interessa, não interessa, se o pessoal fala lá, ah, foi insider trade, alguém sabia antes de mim, saiu vendendo, não sei o quê, se eu soubesse daquilo, eu ia ficar rico. O gráfico canta na sua cara. Ele fala, ó, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada. Então, comece a observar esses sinais, tanto em ações como dólar e índice, você consegue prever tanto a alta quanto a baixa. Tá bom? Combinado? Show. Maravilha, então. Quero agradecer você que sempre está aqui com a gente no Oração Café e Trading, né? E, para os trades que vão operar lá na sala ao vivo com a gente, bora lá. Para a galera que não é TH Trades ainda, estamos já nas últimas vagas e o link da matrícula está aqui embaixo. Eu sou Ari da Bolsa, senhor do TH Trades. Primeiro a gente faz seu treinamento e depois te contrato. Um grande abraço, bons trades para quem for operar. Tamo junto! e aí e aí e aí e aí